Pessoal, vamos falar do valor do Bitcoin, hein? Caiu abaixo de 30 mil dólares o Bitcoin hoje de manhã, hein? Que coisa, meu amigo. É isso daí. Tem gente já falando que o Bitcoin morreu, os alfaceiros já estão alfaçando. Vamos entender essa história direitinho, né? Essa notícia foi sugerida por Eu Amo Hentai, Neo Libertário, Genoway, Violonista Prateado e Thiago Souza. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo aos vídeos aqui no canal. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos ver essa história aí, como a gente está sabendo de novo, né? Com a choradeira de Bitcoin morreu, caiu o valor. É realmente preocupante. Caiu abaixo de 30 mil dólares, um valor que ele não tinha, acho que desde junho do ano passado, ou maio do ano passado. Eu lembro de eu fazendo vídeo aqui comemorando que o Bitcoin bateu 20 mil dólares. Olha só que maravilha, não sei o que lá. Agora, depois bateu 30 mil, 40 mil, 50 mil, 60 mil. Agora caiu abaixo de 30 mil, está 29 e pouquinho, não sei como é que está o valor dele neste instante exato. Neste instante exato, está a 29 mil e 200 dólares, exatamente, né? Então, é aquele negócio. Está um valor baixo, está um valor baixo, sim. Por que esse valor está baixo? Bom, tipicamente esse tipo de coisa não é uma causa só, é um conjunto de fatores, tem um monte de coisa aí. Tem os governos querendo forçar grandes empresas a abandonarem o Bitcoin. Tem pessoal ameaçando regulamentação do Bitcoin, o que claramente pode impactar nos grandes investidores que compraram o Bitcoin. E tem também, é lógico, o tradicional alfaçagem da galera. Aquela galera que comprou querendo ficar rico com o Bitcoin. É o que eu falo, o meu ponto de vista, eu sempre compro Bitcoin por ideologia. Eu não tenho dúvida nenhuma que no futuro ele vai ter uma valorização grande. Então, não preciso me preocupar com agora, com cair agora e coisa e tal. Mas tem uma galera que quer ficar rico e quer ficar rico rápido. Ou seja, quer comprar agora para vender amanhã já com valor maior. E aí o pessoal começa a ver o valor caindo, caindo, caindo. Realmente chega uma hora que eles acabam alfaçando, né? E aí, isso é um dos fatores. Mas tem um fator que parece ser aqui o consenso do pessoal realmente um pouco mais forte. É justamente que a China está, de fato, banindo o Bitcoin. Se você acompanhar a história, vai ver que em 2013 a China já baniu o Bitcoin. Em 2015 ela baniu o Bitcoin. Em 2017 ela baniu o Bitcoin. Ela já baniou o Bitcoin inúmeras vezes e, no final das contas, não consegue banir o Bitcoin propriamente dito. Continua não conseguindo isso. Mas eles estão fechando o cerco, pelo menos na mineração de Bitcoin. A mineração de Bitcoin tem dois tipos de pessoas que mineram Bitcoins. Mas pequenos grupos, ou seja, uma pessoa que compra um ou duas anti-machine e bota pra rodar ganha pouco. Mas se você tiver um lugar com uma energia elétrica barata, você consegue realmente ter lucro nessa proposta, nesse tipo de mineração. Dá algum dinheiro, sim. Mas tem que ter a azique, tá? Tem que ter aquela maquininha própria pra minerar Bitcoin. Esquece esse papo de minerar Bitcoin com CPU ou com placa de vídeo, não dá mais. Mas você pode ter só um ou duas daquelas maquininhas. Veja, isso não é pouco dinheiro, não. Então, a maquininha daquela é mais de 100 mil reais. Mas, de qualquer forma, se você tiver dinheiro pra investir, isso dá lucro, dá um retorno sobre o investimento bem rápido, na verdade. Isso se paga muito rápido e dá lucro a partir daí. E você tem, por outro lado, você tem grandes mineradoras, que são grandes empresas que criam galpões enormes, botam um monte dessas máquinas ali. Daí o investimento é todo um outro patamar de investimento e mineram e recebem uma boa grana e, lógico, conseguem também pagar tudo rapidamente e ganhar um bom dinheiro, né? A maior parte dessas empresas, uma grande parte dessas empresas, estava na China. Por que isso? Porque a mineração, como eu falei, é essencial você ter energia elétrica barata. Você minerar Bitcoin aqui no Brasil, não tem jeito. Quer dizer, a menos que você tenha gato de energia elétrica, né? A verdade é essa, né? Se você não paga energia elétrica é outra história. Mas se você tiver que pagar a tarifa de energia elétrica normal aqui, você não dá lucro. O que você ganha de Bitcoin é menos do que o que você paga de energia. Então, no final das contas, não tem como você fazer. E, na verdade, essa acaba sendo a realidade na grande maioria dos lugares do mundo. Porque isso força a que minera Bitcoin a buscar justamente locais que tenham energia elétrica mais barata. E onde, tipicamente, você tem energia elétrica mais barata? Onde você tem fontes renováveis locais. Energia hidrelétrica, energia eólica, energia termal. São energias que, tipicamente, estão ligadas a alguma capacidade geográfica, né? Energia hidráulica tem que ter uma grande represa e coisa e tal. Então, tipicamente, é uma localização específica que você tem energia mais barata justamente por ter uma fonte dessas próximo. Energia de carvão, de petróleo, de carvão, esse tipo de coisa, você não consegue minerar Bitcoin porque o petróleo, o gás natural, o carvão, é uma commodity mundial. É o mesmo preço do petróleo no mundo todo. Então, embora, lógico, tenha diferença de preço na energia elétrica gerada por combustíveis fósseis, ela tende a ser mais ou menos o mesmo custo no mundo todo. Você acaba não tendo vantagem nisso. Você só tem vantagem se você minerar em locais com energia elétrica barata. E aí, então, na China existem alguns locais desses, né? A província da Mongólia interior, que tem uma grande quantidade de energia eólica e tem uma outra província mais ao sul ali, eu esqueci o nome dela, mas que também tem muita energia hidráulica sobrando, eles jogam energia fora. E aí, por isso, a energia elétrica é mais barata nessas regiões. E daí você tinha muitas companhias de mineração de Bitcoin. E veja, esse tipo de companhia, de fato, é muito fácil o governo correr atrás, porque é só ele ver a conta de luz dessas companhias, é um negócio astronômico. Então, ele corre atrás dessas empresas, consegue fechar elas se ele quiser. Então, até aqui, o governo chinês vinha banindo o Bitcoin, mas não tinha, de fato, corrido atrás disso daí. O que eu imagino que aconteceu? Veja, uma coisa que também aumenta o lucro da mineração é justamente o valor do Bitcoin estar alto, porque, lembra, a mineração, ela te gera um valor em Bitcoins. Então, se o valor do Bitcoin está mais alto em relação à moeda estatal, ela acaba valendo a pena. Então, o que aconteceu? Com o Bitcoin subindo muito, como subiu ano passado, e no início desse ano, começou a valer a pena você minerar Bitcoins, inclusive em outros lugares. Essas empresas grandes lá na China começaram a comprar mineradores adoidados porque começou a valer muito a pena você minerar. cresceram muito, aumentou muito o consumo de energia elétrica. E aí? Neste ponto que o governo chinês pode ter encrencado, porque pode ter começado a realmente afetar em termos de geração de energia lá na China. E daí ele começou a efetivamente proibir essas empresas. E aí isso gera também um efeito reverso, porque no momento que começa a cair o valor do Bitcoin, começa a deixar de ser interessante para essas empresas o investimento que elas fizeram. Elas têm que buscar uma energia elétrica barata para conseguir ter isso daí. Então, esse efeito de retroalimentação que provavelmente está jogando o Bitcoin para baixo. Muitos mineradores estão sendo expulsos da China, mas além disso, o fato do preço do Bitcoin cair força também muitos mineradores a desligar as máquinas, a sair, coisa e tal, e até a vender seus Bitcoins para poder pagar a compra de aquisição, aquisição de máquinas, esse tipo de coisa, uma eventual mudança de lugar da mineração deles. Tudo isso custa dinheiro. Os caras têm que vender os Bitcoins que eles têm justamente para poder bancar esse custo operacional deles. Então, eles estão falando aqui, cai mais de 10%, coisa e tal. Depois desse 10%, cai mais 7% hoje cedo. Aqui eles estão falando ainda que chegou a 32k. Hoje já chegou a 29k. A gente já está vendo. Eu não vou dizer se vai cair mais, se vai subir, como é que vai ser. Eu, sinceramente, como eu falei para vocês, a minha visão, os modelos dizem que o ciclo de alta ainda não acabou. Mas não quer dizer nada. Para mim, não faz diferença nenhuma. Eu, por mim, guardo meus Bitcoins, vou ter lucro daqui a 4 anos, se for o caso. E quando eu digo ter lucro, é ver o valor do Bitcoin crescer de novo. Porque para mim, lucro mesmo, o que interessa é ter Bitcoin. Um Bitcoin vale sempre, um Bitcoin não muda nada. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que o valor do Bitcoin vai voltar a subir mais adiante, pelo motivo simples, que a tendência natural é as pessoas abandonarem os papeizinhos coloridos lastreados em honestidade de político para ir para o Bitcoin. Então, não estou preocupado nesse momento. Agora, eu imagino que realmente quem compra para ter lucro rápido deve ficar preocupado. Realmente, se você estava esperando ter lucro rapidinho esse ano, não sei. De novo, eu ainda acho que esse ciclo de alta não acabou. Mas isso aí é achismo meu. Não estou fazendo previsão nenhuma. Não estou dando recomendação nenhuma de compra para ninguém aí. Bom, existe um ponto positivo nessa história toda. Porém, uma preocupação que muita gente tinha é justamente sobre o fato da China ter controle sobre a maior parte da mineração de Bitcoin. Havia o receio de que o governo chinês pudesse interferir nisso daí, coisa e tal. E a boa notícia com essa história é que as empresas de mineração chinesas estão saindo para o mundo todo, buscando países em que a energia elétrica esteja mais barata. El Salvador já falou sobre usinas térmicas para minerar Bitcoin. O Paraguai, aqui do nosso lado, tem uma energia elétrica muito barata por conta do acordo dele com o governo brasileiro da usina de Itaipu. A energia elétrica no Paraguai é muito barata também. E, da mesma forma, tem vários países do mundo que a energia elétrica é mais barata sempre ligado à energia renovável. Isso é o ponto importante. Por isso que a gente fala que o Bitcoin, na verdade, é mais verde do que a economia tradicional, do que os bancos centrais, o papelzinho colorido aí que você tem. Porque o papelzinho colorido usa energia elétrica de qualquer tipo. Não faz diferença para ele. No Bitcoin, se você não tem uma fonte renovável, você está tendo prejuízo ou está tendo menos lucro. Então, a tendência da mineração do Bitcoin é ir sempre em locais que tenham energia mais barata. Então, no final das contas, essa mudança, embora seja uma mudança problemática, o valor está caindo, não tenha dúvida, mas a expectativa é justamente que o Bitcoin tenha uma estrutura melhor, uma estrutura mais distribuída, não fique tão centrado na China como é hoje. Isso é uma coisa positiva, sim. Não é uma coisa fantástica. Eu já tinha explicado para vocês que mesmo que a China, por hipótese, quisesse mandar os mineradores, não sei o que lá, mudar os blocos, não tem como porque é a rede de nodos do Bitcoin que faz a validação dos blocos, então não iria fazer diferença. Esses blocos minerados errados iam ser rejeitados. Mas é lógico. Toda pressão política pode ter algum grau de efeito, então pode ter algum problema. É melhor a rede estar distribuída mesmo de qualquer forma. E tem muita gente acreditando no Bitcoin. A MicroStrategy do Michael Saylor continua comprando Bitcoin, isso que eu acho que é uma pena, porque tem um monte de gente aí que comprou um pouquinho de Bitcoin para experimentar e coisa e tal, e aí está vendendo agora e vai ficar sem Bitcoin, e quando for comprar vai ser só na próxima alta, e daí vai ficar com aquele negócio, ai meu Deus, podia ter ficado com Bitcoin. Enfim. Alfaçamento é alfaçamento, não tem jeito. Um monte de alface não tem solução para ele, vai alfaçar mesmo. É uma pena, o pessoal está apostando, eu acho que o Bitcoin vai sair mais forte dessa, e principalmente quando começar a rodar o Taproot, eu tenho uma expectativa muito boa com relação ao Bitcoin. Mas de novo, lembre-se, a minha opinião não é de investidor. Eu compro Bitcoin por ideologia, eu não compro Bitcoin para ganhar dinheiro, para lucrar. Eu compro Bitcoin para preservar esse dinheiro, porque eu acho que vai ser uma coisa absolutamente fundamental num futuro muito breve. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site HTTPS 2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.